A NUK RIO Vai esticar e o golo Bate agora cruzado Faz o primeiro do jogo Com 12 minutos jogados da primeira parte E Sara Roças Primeira parte 1 a 0 O golo apontado por Sara Roças Estávamos a meio da primeira parte E o golo Mariana Calomer Meia distância de Iona Castelvi E depois a número 7 espanhola Num desvio providencial na área Às 20 vamos ter esse jogo Entre a Itália e a Inglaterra E o golo De Ina Florenza É ganhar a bola Próximo da quina da área Esquerda com um ataque à Espanha Da baliza Olhos fixos em Boucho Vai corrigindo Ricardo Leão Como dá a indicação Carlos Correia permite Cá está Gancho contra gancho E o golo Marca a Espanha Execução perfeita de Ina Florenza Dei o golo Marca Sara Roças Deram permissão Ora Não se for arrugado Perante Lili Boucho Que fica desamparada Sozinha perante a número 8 Da seleção espanhola E Novamente Aqui Primeiro remato De Casa Ramona A bola sobra Para o meio De duas francesas E vem Sara Roças A levantar E a fazer então O quinto golo Para a número 7 Espanhola Sara Roças Marta Piqueira Devolução A número 8 Da Espanha Bloqueio por parte Da E que grande golo Mais um De Sara Roças Falava Do remato Fortíssimo A troca de bola Ali um bloqueio Passagem De Sara Roças Esticou a esticar Quer para a frente Quer para trás Agora mais uma entrada Casa Ramona A combinar Casa Ramona Vai marcar E aí está A fazer então O sétimo golo Um corte À saída Da sua Da sua Meia pista A linha Na formação Astoriana Do Telecable Um toque Curto Primeiro Por baixo Que grande execução Mais uma De Sara Roças Desta forma Chega ao Golo Ao nono Ou melhor Ao oitavo golo E Reforça a liderança Na lista Dos melhores Das melhores Marcadoras Com Dez golos Apontados A necessária Marta Busquets Ainda com Ana Castelvi Atrás Marta Piquero Seis segundos Para terminar o jogo E a última oportunidade E Final Do jogo Entre Espanha E França Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti